E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira, mais uma vez por aqui, agora para a gente começar a nossa série sobre os 15 pilares da aprovação. Se você nem sabe o que significa isso, os 15 pilares da aprovação, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você assistir ao primeiro vídeo em que eu apresentei os 15 pilares da aprovação para o ano de 2020 e a partir de agora a gente vai tratar sobre cada um desses pilares de forma a permitir que você se organize, que você se torne uma pessoa muito mais disciplinada em 2020 e consiga de uma vez por todas a sua aprovação em um concurso público. E neste caminho, pode contar comigo. Então você vai se inscrever aqui no canal, em algum lugar aqui vai ter um íconezinho para você se inscrever e logo na sequência você vai ativar o sininho porque toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal você vai ser automaticamente notificado ou notificada pelo YouTube. E anote na sua agenda aí, eu posto vídeo aqui no canal todas as segundas, quartas e sextas-feiras ao meio-dia. São três vídeos por semana. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro pilar do processo de preparação. Ter um planejamento de estudos em mãos. Quando nós tratamos do tema planejamento de estudos, primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte. O menos é mais. Quanto menos informações, quanto menos parafernálias você tiver no seu planejamento de estudos, mais fácil vai ser você implementá-lo. Digo isso por quê? Porque às vezes eu recebo alguns alunos da minha mentoria que dizem o seguinte, Professor, dá uma olhadinha no planejamento de estudos que eu tenho, que eu executo hoje. Aí a pessoa me manda a planilha. Quando eu vou analisar a planilha, cara, eu fico 40 minutos só para analisar a planilha. É tanta informação, é tanta planilha junto, que eu fico completamente perdido. Então esse processo dificulta e muito a análise de dados. Então quando a gente fala em planejamento de estudos, você tem que ter uma planilhazinha muito básica, muito simples, em que você vai anotar quais são as disciplinas que você vai estudar, qual é a metodologia que você vai utilizar e por quanto tempo você vai estudar cada uma dessas disciplinas. É simples assim. Não tem por que dificultar. Se você dificulta, você está dando um tiro do próprio pé. Então não vá por esse caminho. Você sabe muito bem, e aqui no canal tem um vídeo já falando sobre esse assunto, que existe o quadro de horários e o ciclo de estudos. O quadro de horários é aquele quadro onde você anota assim, toda segunda-feira de 8 às 10 da manhã eu estudo administrativo. Toda segunda-feira de 10 ao meio-dia eu estudo português. É um quadro rígido. Se por acaso acontecer algum imprevisto na segunda-feira de manhã e você não puder estudar, você estava doente, foi para o médico, já era. Você não tem como mais voltar ali no tempo a estudar o direito administrativo e o português que você tinha que estudar na segunda. Então aquele período ali é um período, digamos assim, perdido. Então não é interessante hoje, diante de todas as demandas que nós temos no dia a dia, estudar por horários rígidos, horários muito, mas muito fixos. Eu sei que tem algumas pessoas que têm facilidade para cumprir esses horários. Eu mesmo sou muito disciplinado. Então eu gostava muito de estudar por quadro de horários. Mas eu percebo que a maioria das pessoas se adapta muito bem ao ciclo de estudos. É óbvio que aqui eu não tenho interesse de administrar uma aula, etapa por etapa, item por item, sobre como elaborar um ciclo de estudos. Eu estou aqui te apresentando de uma forma bem geral qual é a importância de ter um planejamento em mãos. A gente pode até marcar na próxima oportunidade um vídeo específico aqui no canal somente explicando passo a passo da elaboração de um ciclo de estudos. Se você tiver interesse nisso, dê o seu like no vídeo, poste aqui nos comentários, porque aí eu vou me organizar para montar uma live bem completa sobre o assunto. Mas aqui eu quero dizer o seguinte, toda vez que você senta para estudar, você já tem que ter uma clareza sobre o que você vai estudar, qual é o material didático que você vai utilizar e por quanto tempo você vai estudar aquela disciplina. E isso você pode fazer por meio de um ciclo de estudos. Está vendo esse ciclo de estudos aqui? Cara, esse aqui eu fiz no PowerPoint, é coisinha bem basicona mesmo. Você pode fazer num caderno pautado, você pegar uma régua e desenhar essa tabelinha aí. Então quanto mais simples, melhor. Não fica perdendo tempo com isso não. Então veja só, vamos supor que você está no momento estudando apenas as disciplinas básicas. Você tem a convicção de que você precisa melhorar muito nas disciplinas básicas para aproveitar todas as oportunidades que surgirem no futuro. Então você quer chegar num percentual de 90% ou mais nas disciplinas básicas. Então o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui para o seu ciclo de estudos e anotar primeiro quais são as disciplinas que você vai estudar. Então vamos lá. Eu vou aqui colocar uma quantidade padrão, tá bem? Não vou ficar inventando muita história aqui não. Vamos supor que você então tenha decidido estudar. Primeiro, opa, volto aqui. Primeiro, a disciplina de direito administrativo. Direito administrativo. A disciplina de português. A disciplina de direito constitucional. A disciplina de informática. A disciplina de noções de administração pública. Tem que cair em muitos concursos, né? Noções de administração pública. Estatuto da pessoa com deficiência. Estatuto da pessoa com deficiência. Pronto. Aqui, gente, é só um detalhe, viu? Opa, volte aqui. A telinha está voando muito, né? Cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Então esse é o conteúdo, tá? Então você optou por estudar essas disciplinas aí. Administrativo, português, constitucional, informática, noções de administração pública e estatuto das pessoas com deficiência. Perceba que eu procurei primeiramente uma variação, tá vendo? Coloquei aqui administrativo e depois eu coloquei uma disciplina que é diferente de direito. Português, até para dar uma quebra naquele ritmo. Depois eu coloquei uma disciplina de direito e depois eu coloquei informática, para quebrar o ritmo de novo, para não ficar duas disciplinas jurídicas na sequência. Não que exista um erro nisso aí, mas se você puder evitar, é bom. Porque se você ficar estudando, por exemplo, administrativo, depois constitucional, isso cansa muito. Porque é muita lei para você estudar, é muito conteúdo jurídico para você memorizar. Então isso acaba te exigindo muito mais. Então procure fazer essa intercalação aí de informações, tá? De disciplinas. Beleza. Aí vem. Já separou as disciplinas que você tem que estudar? É, são essas aqui, professor. Tudo bem. Agora vamos colocar o formato de estudos. Eu vou estudar o curso de direito administrativo pelo PDF. PDF gabaritando as provas de direito administrativo do professor Fabiano Pereira. Se você quiser colocar tudo aí, pode acrescentar, tá? Então vamos lá. PDF. Português. Nossa, português, professor. Uma disciplina que eu tenho dificuldade tremenda. Eu estou estudando no momento um curso em videoaula. É um curso com professor tal e eu gosto muito. Eu vou focar nesse curso em videoaula. Sem problemas, tá? Então vamos colocar aqui videoaula. Direito Constitucional. Professor, Direito Constitucional eu já venho estudando há mais tempo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou focando agora na leitura da Constituição. Então eu estou lendo a Constituição Federal, anotando todos os detalhes, os prazos e por aí vai. Engraçado que eu estou terminando ali e está pulando aqui para o conteúdo, né? Deixa eu ver se a carinha tinha que estar falhando aqui. Não é não? Vamos lá. Informática. Ah, informática, professor. Eu estou estudando também pelo PDF, tá? Estou focando aqui no PDF. Olha que interessante, rapaz. Eu termino ali e o bichinho vai para frente. Então eu estou estudando informática pelo PDF. Por quê? Porque eu sempre estudei por videoaula, mas não me adaptava. Então eu peguei um PDF muito bacana. Estou gostando e tal. Estou com o PDF do Estratégia aqui em mãos. E esse PDF é muito completo. Estou focando nesse PDF. Ok. Noções de administração pública. Ah, também estou estudando pelo PDF, professor. Estou aproveitando aqui a oportunidade. Estou gostando bastante do PDF. Estou indo por ele. Estatuto da pessoa com deficiência. Ah, estou só lendo a Lei Seca. Porque eu já estudei isso no passado, estudei videoaula também, estudei outros conteúdos. Então eu estou focando agora no conteúdo da Lei Seca, professor. Sem problemas. Aqui não estou discutindo o que é melhor, o que é pior, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Só estou te explicando o que você faz para elaborar o seu ciclo de estudos. Aí vem um ponto muito importante. Definição do tempo que você vai estudar, do tempo que você vai dedicar a cada uma dessas disciplinas. Quando nós falamos dos 15 pilares da aprovação, Então, em um dos pilares eu disse para você estudar mais disciplinas em menos tempo. Não vou aprofundar sobre esse assunto agora. A gente vai ter um vídeo aqui desses 15 pilares da aprovação para falar só sobre isso. Mas eu já posso adiantar uma coisa que é o seguinte. Tente dedicar no máximo duas horas de estudos para cada disciplina. No máximo. Tá bem? Então o que nós vamos fazer? Primeiro, alguns fatores você tem que levar em consideração para definir qual é a carga horária que você vai dedicar a cada uma dessas disciplinas. Por exemplo, suponhamos que direito administrativo, você tem feito simulados recentemente e tem que ficar com um percentual de 90% de acertos nos simulados. Se você tem ficado com um percentual de 90% de acertos nos simulados, significa dizer que você está muito bem administrativo. Então, digamos que talvez você não precise estudar duas horas consecutivas de direito administrativo. Mesmo porque, como você está com um nível muito legal, talvez não seja interessante nem você ficar lendo o PDF. Talvez já esteja na hora de você converter. Vamos colocar que você vai estudar uma hora de direito administrativo por ciclo. Então, talvez seja ideal você converter uma hora de teoria em uma hora de resolução de questões. Ficar só resolvendo questões. Ou então mesclar meia hora de revisões com 30 minutos de resolução de questões. Ou uma hora de resolução de questões com 30 minutos de revisões. Não sei. Só estou te colocando aqui porque eu não sei qual é o seu status atual de preparação. É só para você entender como é que você define isso. Então, direito administrativo está muito bem. Cara, vamos colocar aqui então uma hora de estudos. Meia hora para revisões. Meia hora para resolução de questões. Fechou. Aí vem na sequência português. Ah, professor, português é meu calo. Nossa senhora, vou para a prova, estou indo muito mal. 60% de acertos. Opa. Então, vamos dedicar aqui logo duas horas de estudos a português. Que é o tempo máximo que a princípio a gente vai dedicar a cada uma das disciplinas. E aí você vai definindo quanto tempo você vai dedicar a cada disciplina. Levando em consideração vários fatores. Dentre eles, o seu nível de conhecimento em cada disciplina. E também se você precisa aumentar ou não o seu índice de acerto nas questões. Então, vamos colocar aqui por exemplo. Uma hora para estudar direito administrativo. Vamos colocar aqui duas horas de estudos de português. Vamos colocar aqui uma hora e trinta minutos de estudos de constitucional. Informática. Vamos colocar aqui duas horas. Noções de administração pública, duas horas. Estatuto da pessoa com deficiência. Uma hora de leitura da lei seco, que é mais do que suficiente. Fechou. Está vendo aqui? Então, esse é o tempo que você vai dedicar. Está vendo aqui? É o tempo a cada disciplina. Tudo bem. Agora, gente. Qual é a grande vantagem do ciclo? Qual é o grande diferencial do ciclo? O grande diferencial é o seguinte. Vamos supor que agora você parou para estudar. Está bem? Então, vamos supor que hoje seja uma segunda-feira e você programou para estudar toda segunda-feira. De oito, de oito da manhã até o meio-dia e depois das quatorze às dezoito. Esse é o seu horário de estudos. Está bem? Quando eu coloco o tempo aqui, esse tempo é computado em horas líquidas. Por que horas líquidas? Cara, porque se você coloca assim, eu vou estudar português durante duas horas e você fica enrolando. Às vezes, se você senta para estudar durante duas horas, mas na prática você estuda apenas uma hora. Porque se enrolou tanto, acessou tanto a internet, acessou tanto o WhatsApp, que o tempo foi passando e você não percebeu. Então, apesar de constar na sua planilha aqui uma hora de estudo de administrativo, na prática você estudou apenas uma hora. Uma hora e quinze, uma hora e vinte. Então, quando eu coloco esse tempo aqui, são horas líquidas. É para você ter a clareza de que estudou realmente durante uma hora. São horas líquidas, ou seja, descontando todos os intervalos que você fez. Depois a gente vai ter um vídeo também falando sobre isso, tá? Então, eu vou descontar todos os intervalos que você fez aqui no período. Fechou? Então, vamos lá. Ó. Você sentou para estudar oito horas da manhã. Então, como você teve algumas interrupções, você teve que ir no banheiro, ficou cinco minutos para ir no banheiro, teve que beber água durante dois minutos, você levantou para ir na cozinha e tal. Então, você interrompeu ali durante sete minutos, né? Então, você começou a estudar oito horas da manhã e estudou até nove horas e sete minutos. Então, nove horas e sete minutos, você interrompeu o seu período de estudo, tá? Fechou o administrativo, nove horas e sete minutos da manhã. Ok. Terminando de estudar uma hora de administrativo, você falou assim, ah, cara, eu vou dar uma descansadazinha de cinco minutos. E é bem louvável essa decisão, tá? Cinco minutinhos para descansar. Então, durante cinco minutinhos, você vai lá, bebe uma água, lava o rosto, está bem cansado, cansado, dá uma lavada no rosto, tal, volta e aí senta de novo. Detalhe, você sentou de novo para começar a estudar nove horas e quinze minutos. Percebe que você terminou nove e sete e recomeçou nove e quinze? Então, quando você fala assim, eu estudo todo dia de oito a meio-dia. Cara, você não estuda de oito a meio-dia, não. Oito a meio-dia é o momento que você se dedica aos estudos. Mas estudar mesmo, você estudou talvez entre oito e meio-dia, não quatro horas. Talvez só três horas líquidas. Esse é o segredo. E aí você começa a ter a percepção, cara, como é que eu estava jogando meu tempo no lixo? Por isso que eu falava para as pessoas, eu estudava doze horas por dia, a pessoa começava a rir. Porque, na verdade, eu estudava seis horas. Tanto tempo que eu jogava fora durante o dia. Isso acontece muito. Quando os alunos chegam na minha mentoria, a gente faz essa análise de cara. Meu Deus do céu, professor, aqui está o meu problema. Talvez seja um dos problemas. Nós vamos falar muito ainda sobre isso, tá? Então, vamos lá. Começou de oito a nove e sete? Terminou nove e sete, aí nove e quinze você sentou para estudar de novo, tá? Nove horas e quinze minutos. E aí você vai estudar duas horas de português, tá bem? Então você terminou aqui nove horas e quinze, dez horas e quinze, onze horas e quinze. Onze e meia você terminou. Fez algumas interrupções também e terminou onze e meia. Pronto. Aí você deu um intervalo de cinco minutos, voltou. Onze horas e trinta e cinco minutos para estudar. Você só ia estudar até meio-dia, né? Então você tem mais uma hora e meia de constitucional. Você só vai estudar aqui até meio-dia. Ok, até meio-dia. Então você estudou aqui apenas vinte e cinco minutos. Pronto. Então você para aqui. Você volta ali e para ali, viu? Estudou apenas... Vinte e cinco horas não, né? Estudou apenas vinte e cinco minutos. Então ainda faltam uma hora e cinco minutos para estudar. Quando você fizer essa parada, quando você fizer essa parada, você... Ah, eu vou parar para almoçar de meio-dia às quatorze. Tudo bem. Para almoçar e descansar. Você voltou às quatorze horas. Quando você voltar às quatorze horas, você vai começar a estudar mais uma hora e cinco minutos até fechar esse tempo aqui de uma hora e meia que você tinha que estudar de direito constitucional. Entendeu? Então é assim que funciona o ciclo. Ah, mas eu queria parar onze e trinta e cinco para não precisar ficar interrompendo. Interrompendo não interrompendo não. Estuda os vinte e cinco minutos aqui. Depois faz a pausa de meio-dia às quatorze, que é o seu horário de almoço. Volta às quatorze horas já estudando esse conteúdo aqui que está faltando durante uma hora e cinco. Terminou? Aí você vem e estuda duas horas de informática. Duas horas líquidas. Terminou? Duas horas de administração pública. Terminou? Uma hora de estatuto da pessoa com deficiência. Só que na segunda-feira, você terminou aqui. Estudou uma hora e dez minutos de noções de administração pública. Terminou aqui. Está vendo? Então hoje não estudo mais segunda-feira. Na terça-feira, quando você sentar oito horas da manhã para estudar, você vai estudar cinquenta minutos de noções de administração pública que está faltando. Terminou os cinquenta minutos de noções de administração pública para completar as duas horas, aí você vem e estuda estatuto da pessoa com deficiência. Por quanto tempo? Por uma hora. Terminou estudar uma hora de estatuto da pessoa com deficiência? Foi dez e quinze da manhã, por exemplo? Já recomeça o ciclo daqui. Aí vem mais uma hora de administrativo, mais duas horas de português. Está vendo? Isso é um ciclo. Quando você chega aqui embaixo e termina aqui, você recomeça daqui e vai descendo de novo. E vai descendo de novo. Chegou aqui? Recomeça o administrativo e vai descendo de novo. Está vendo? E o ciclo vai girando. O ciclo vai girando e a cada dia que passa, você vai estudando uma quantidade maior de informações e uma quantidade maior de conteúdo. Então, basicamente, assim funciona um ciclo de estudos. Quando eu digo basicamente, é óbvio que eu poderia me aprofundar um pouquinho com você aqui. Mas se esse vídeo ficar muito grande, a gente vai marcar uma live no futuro para a gente falar especialmente sobre o passo a passo da elaboração de um ciclo. Aqui eu quero que você entenda a noção geral do que é um ciclo de estudos. É óbvio que você... Eu coloquei aqui o basicão, né? É só sentar e estudar cada disciplina. Só que ainda tem um porém. Direito administrativo. Vou estudar uma hora. O quê? 30 minutos de questões, 30 minutos de revisões. Português. Vou estudar duas horas. Ah, 15 minutos de revisão, 45 de questões e uma hora de teoria. Entende? Você ainda tem essa próxima etapa, que é dentro de cada disciplina, decidir e definir o que você vai fazer. Se você vai resolver questões, vai fazer revisões, vai estudar teoria, vai ler a lei seca. Então essa é uma próxima etapa, que fica também dentro do ciclo de estudos. Claro, você que está curioso, curiosa, a gente vai falar sobre isso, tá? Meu compromisso com você aqui. Vamos marcar uma live específica para falar sobre esse tema. porque é extremamente importante para o seu processo de preparação. Fechou? Então, gente, um dos pilares da aprovação é ter um planejamento de estudos em mãos. Se você tiver um ciclo, eu entendo que é muito mais eficaz do que o quadro de horários. Agora, não interessa se é um quadro de horários, se é um ciclo de estudos. O fato é que você tem que ter um planejamento de estudos em mãos para você saber exatamente o que tem que estudar, como tem que estudar e quando tem que estudar. Porque é isso que vai te levar à aprovação em um concurso público. Gostou do vídeo? Está dentro do que você espera? Bote seus comentários aqui. Nós estamos apenas falando do primeiro pilar da aprovação. Ainda faltam 14 para a gente tratar nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, se agende aí, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações, porque toda segunda, quarta e sexta, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal. Deixei um link aqui para você fazer um download de um e-book que vai te ajudar demais a estudar o direito administrativo. É um e-book show de bola. Download gratuito. Só clicar aqui embaixo. Está bem? Bons estudos. Lembre-se de me seguir no Instagram também. Arroba Professor FP. Vai no Instagram. Ela tem muito conteúdo de qualidade para você também. Bons estudos. E a gente se vê em breve, viu? Até mais!